Beleza galera, vamos aqui dar uma olhada então no nosso cadete de acordo com a palavra aí, César Santos. Oi, Vildinho, então mano, tá aí o cadete. Eu vou vir aqui ligar ele amanhã, vou ver com o meu primo, ele te assiste também. Eu não consigo sair mais cedo, aí eu venho aqui e ligo, já vai tá de dia ainda, beleza? Certo. Olha ele lindinho, aqui na parte do motor, vou falar o que tem que fazer. Primeiramente, tem que pôr os parafusos aqui na capa da correia. Pôr os parafusos, tá? É, cara, eu comprei ele já tava sem, precisa pôr. Certo. Pra não fazer barulho de pegar, tá? Tá faltando parafusos. É, tem que arrumar essa admissão, cara. Isso aqui é o filtro de ar, tá? A capa tá aqui, eu tirei pra mostrar. Tá tendo algum problema aqui nessa admissão, ela é FI. Que eu ainda não sei o que que é. Certo. Beleza? Teria que arrumar isso também. Tá. É, fora isso. Fora, fora a admissão, arrumou a admissão, tá zero quilômetro, né? Fora a admissão, zero quilômetro. Só precisamos arrumar aquilo ali. Ó, tem água. Tá, tem água. Tem água, beleza. Certo, certo. A ventanha funciona, sobe. Ok, ok. Aí tá o nosso carro, beleza? O carro do bando, beleza, galera? Ele vai ser personalizado para o bando. O motor aqui, eu acho que é isso mesmo. Arrumar isso e isso. É que isso aqui é o mais importante. Tá deixando o carro bem difícil de ligar. E é isso, cara. Aqui na parte do motor. Ó, a bateria, ela tem garantia, eu mostro ali pra você, tá? Tá. Tem garantia até fevereiro de 2022. Eu troquei esse óleo em fevereiro também, o óleo do carro. Mas seria bom já trocar também, porque como ele tá parado, já pode estar perto do prazo de validade dele, beleza? Vela e cabo são novos. Certo. Eu troquei lá pra fevereiro também. Certo. E é isso aqui na parte do motor. Beleza, beleza. É, uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo, seria bom é trocar todas as lâmpadas, do carro, porque eu não sei qual que é o carro, qual que é o carro, qual que é o carro, mas isso é coisa baratinha, as lâmpadas, beleza? De lata, tem esse aqui, da paralama. A porta. Ah, é besteira. É, a porta. O... Tá pegando som. O retrovisor. Os detalhes aqui nessa porta. Tem, peraí, deixa eu ver se tem na outra. Nem sei. Esse carro é o sonho de muita gente, entendeu, galera? Inclusive o meu agora. É, é uma funilaria e uma pintura geral. Deixar ele bem de zero. De lata é isso. De lata é isso, beleza. Aqui na parte de dentro. Ó, já vou adiantar pra vocês, beleza? Já vou adiantar pra vocês. Nós vamos colocar dentro desse carro banco de couro, beleza? Vai ter banco de couro novinho dentro desse carro. É, primeira coisa seria os bancos, né? Os bancos aqui. Esse aí não dá não, acho que não foi que já tem, ó. Aqui atrás tá suave. Ó. Não tem nada tão assim, não. Banco. Vai ter sol, vai ter sol. Cara, isso aqui ele tá sem o... O coiso do teto, porque ele tá ali, ó. Não sei se... É, tá ali, essa parte grande. Tá ao contrário. Eu tirei pra dar uma lavada e tava bem sujo. E acabou que eu não coloquei. Tá... É, tem os... Puta, qual que é o nome disso? Os negócios que fica ali, ó. Ele tá ali. Tá ali. Ó, tá ali. O legal é que esse carro, ele é tipo um Lego, né? As partes tá tudo espalhada na casa. Você vai pegando e vai montando ele, né? Da hora, beleza. Eu acho que ele tirou pra lavar, né? Tá ali com o rádio também. A gente vai montar um Lego ao vivo, galera. Rádio tá pra fora, fica aqui. Em real. Funcionando, tá. É... Ah, o freio de mão. Isso é importante. Como ele fica aqui na minha vó aí, tipo, é uma parte reta, reta da casa, eu só encaixo, eu coloco a primeira. Tá. Que... Fica de boa, né? Mas é importante fazer o freio de mão. Arrumar. Arrumar o freio de mão, beleza. E a injeção. Os fios da injeção. Aqui, ó. Não sei se tá conseguindo ver. Deixa eu pegar pra cá. Como eu ia por na Fultec, que é uma injeção programável, eu nem me preocupei com isso. Eu ia jogar tudo fora e por a Fultec. Mas como eu acho que você não vai... Eu acho que eu vou pegar esse carro, galera. E vou levar pra uma empresa de automotivos que manja fazer tudo. Pô, banco, fazer tudo. Aí eu faço, aí eu falo pra eles, ó, faz. Aí eu divulgo a tua loja e nós pagamos a metade do que ia ficar. E deixar ele um carro, assim, valendo 50k, velho. Deixar um carrão, velho. Quem riu hoje vai ser igual quando riram de mim quando eu era prata no CS. Quem riu... O momento de rir do carro é agora, beleza, galera? O momento de rir do carro é agora, beleza? Porque depois o negócio vai ficar bravo. Nossa, como eu queria ter um carro desse. Mas você riu, né? Você riu. Beleza, galera? Então, o momento é esse de rir, beleza, galera? Vim pelo meme do cadete e fiquei pelo carrão de Fórmula 1. Beleza, galera? Não vai criar essa exclamação aí. Beleza? Então, eu acho que eu vou levar ele pra uma empresa que cuida de carro. Vou falar, ó, vai ficar quanto pra fazer tudo? Vai ficar 50 mil. Pode fazer. Só que eu só vou pagar 15. Porque eu vou divulgar vocês lá. Mas, como eu acho que você não vai modificar, aspirar ou turbinar esse carro, é bom você arrumar essa injeção, os fios. Não vai dar? Mas eu tô ligado que você manja de elétrica, então... Tô rindo pra caramba. Pode rir mesmo. Inclusive, eu até posso te mandar, eu tenho, tipo, um manual do carro online. Eu te mando ali. Manda, manda o manual. Os releio, os fusíveis, tudo do carro, beleza? Cara, eu acho que aqui na parte de dentro é isso. Puta, sua voz tá fazendo ASMR. É, o rádio tá funcionando. É, eu acho que é isso aqui na parte de dentro, beleza? Salvei, lindinho. Então, mano, esse aqui sou eu, minha lata. Nice. E, cara, eu tenho 16 anos, tá? 16, cara! Tem 16 anos, comprou esse carro, manja de mecânica e elétrica. Meu Deus, cara! Tu é um gênio, cara! Parabéns aí, ó. Você é um exemplo pra maioria de nós aqui, cara. 16 anos já comprando carro, já trabalhando em mecânica. Caramba! Comprei esse carro como eu tava trabalhando. Eu comprei, mas... Eu não cheguei a dirigir esse carro ainda. E nem vou, né? Já que agora eu vou dar ele pra você. Vai sim. Que quando eu reformar, nós vamos andar junto. Beleza, primo? Nós vamos andar junto. Inclusive, eu não faço questão do dinheiro, tá? Você poderia usar ele pra arrumar o carro já. Humilde, humilde. Uma bela de uma arrumada com o dinheiro. Vou mandar sim. A gente vai... O que eu ia falar também? Você merece, primo. Ah, então, o carro é isso, mano. O carro tava largado, é um projeto. Você vai gastar uma grana, beleza? Vai gastar uma grana, essa é a verdade. E se você quiser... Mano, é seu. Eu te dou com maior orgulho o carro, tá? Beleza. O carro, é? Ih, Gil, eu lembrei de mais umas coisas. Tá. Se eu tô gravando muito vídeo, é que eu tô lembrando e tô gravando. Certo. A coisa que tem pra fazer também é os pneus. Tem que trocar os quatro pneus. Os pneus. Vamos trocar. Vamos trocar os pneus. Eles já tão meio careca. Tá. E esse seria o ideal, cara. O ideal seria você vir com um guincho. O Plandrão e o seu irmão, os dois. Certo. Vim com um guincho, pegar e levar ele lá. Aí pra Osasco, o Barueri. Esse seria o certo a se fazer. Porque eu não sei se do jeito que ele tá, ele iria sem fazer nada, né? Você teria que dar uma arrumada. A gente mudou a estratégia, né? Depois ele mandou um áudio falando. Por que você não arruma em São Caetano aqui? No ABC de Santo André. E aí você leva ele já pronto. Porque se você for guinchar daqui pra aí, pra Barueri ou Osasco, vai ficar muito caro. Arruma numa auto mecânica aqui. Eu conheço uma mecânica boa. Os caras são honestos. Arruma ali. E aí você traz ele já dirigindo, né? E além do mais, eu posso fazer uma cobertura jornalística, né? E ele vai fazer as coberturas do andamento do carro, beleza? Do andamento da mecânica e da elétrica. Quando ele vir pra Barueri ou Osasco, a gente vai fazer a cobertura aí agora do designer dele. Já estamos vendo o banco de couro. Já achamos o banco de couro. Vamos comprar o banco de couro, beleza? Novinho o banco de couro pra cadete mesmo. Beleza? Pra instalar nesse carro. A gente vai arrumar esse forro ali, ó. Que tá sem um forro, né? Nós vamos dar um grau nesse carro. Ele vai ficar lindo, galera. Vai ser o carro do bando, beleza? Dependendo de como for lá pra frente, a gente vai dar uma volta. Vai sortear, vai fazer sorteio pra quem for de São Paulo. A gente conseguir dar uma volta nesse carro. Eu vou conhecer alguma pessoa ou outra e a gente dar uma volta nesse carro. Quando o Liminha, a Letty, estiverem pra cá, a gente vai andar junto com eles. Vai dar um rolê junto no carro também. Quando a Yaya estiver aqui, eu vou ensinar ela a dirigir nesse carro aqui. Beleza? Então, esse carro, ele tem história, galera. Muita gente fala, nossa, você poderia ter comprado um carro novo na agência. Poderia, mas não é disso que eu tô falando, cara. A nossa live, a gente tem um objetivo de mostrar a transformação do ser humano e dos carros. O carro também se transforma. O carro também tem personalidade. Beleza, galera? A gente vem mostrando ao longo do tempo. Por exemplo, eu quando comecei a fazer live, era um bichinho feio, né? Agora eu sou um cara bonito. Eu evoluí a minha aparência. Eu evoluí a minha conversa. A minha dicção é muito melhor. Beleza, galera? Evolui o meu CS. E a gente vai mostrar a transformação desse carro também. Beleza? A gente vai mostrar esse carro sendo transformado. Pra você entender aí dentro da tua mente que nem tudo está perdido. A gente pode transformar os objetos. Nós podemos transformar o nosso ambiente ao nosso ao redor, né? E podemos transformar principalmente a nós mesmos. Beleza, galera? Então, a gente vai arrumar lá e depois vai trazer pra cá pra fazer uma reforma do visual dele. Arruma aí. Não sei se vocês conhecem algum mecânico. Presente. Presente. Deixa eu pensar aqui o que mais eu iria falar. Ah, tá. O carro, ele não está no meu nome. Ele está no nome do antigo dono. E pra transferir, você teria que fazer a vistoria. Tá. E a vistoria, você teria que... O carro, tipo, ajeitadinho. Então, o certo é fazer as coisas antes. Tá. É, é, trocar pneu, arrumar a coisa do motor. Uhum. As lâmpadas do carro. Uhum. A injeção aqui. Então, antes de você transferir, o certo é se fazer tudo isso. Tá. Colocar o negócio que está ali. Tá, que eu te compõe. Tá. E esse é o certo. Tá. Pra você conseguir ter ele no seu nome, você teria que fazer isso. Certo. Hum, deixa eu pensar. Eu acho que é só isso, cara. Valeu. A gente vai mostrar aqui. Esse aqui é o protetor de cárter. Ele fica ali embaixo do cárter. Tá. É o cárter. É a parte que pica o óleo do motor, tá? Então, ele fica ali pra proteger. Certo. Aqui tá o teto que eu mostrei. O teto. Tá aqui. Deixa eu ver o que é isso. Ô, César Santos. Será que dá pra pedir pra fazer um teto desse novo? Da cor do estofado do banco de couro? Alguém sabe me dizer? Dá, né? Menos 10k. Cara, é lógico que vai um dinheiro, galera. Mas faz parte, galera. Faz parte. A gente vai deixar esse carro bonito, cara. Esse carro vai ser o carro do bando. Quem sabe daí um dia a gente não leilou esse carro? Ou tenta fazer alguma coisa assim em prol de uma... De uma beneficência. Entendeu? Beleza? A gente vai pintar ele em umas cores em tom rosa. Um negócio assim... Enigmático. Super, assim... Supersônico mesmo. Beleza, galera? Ó, tá. Ó, as peças dele tá tudo aí. Tem que ir montando igual um Lego o carro. No Mercado Carca de Santo André. Tateria Crawl. E... Comprei em fevereiro de 2021. Vai até fevereiro de 2022. Um ano de garantia. Nice. O carro tem garantia, né? Entendi. Rádio. Tá funcionando, tá? Mas ele tá pra fora. Certo. Essa parte que eu esqueci o nome. Eu tirei pra lavar também. Ah, eu tiro pra lavar, ó. E aqui, as pecinhas que prende ela. E os parafusos tá aqui, tá? Esse aqui fica ali nessa parte aqui, ó. Só que o contrário, né? Ele fica aqui. Eu tirei ele, tá aqui. Puta, velho. Quanto mais ele conseguir me dar esse carro montado, melhor, né? Apesar que eu posso ir montando essas coisas num IRL, né? Acho que é umas coisinhas gostosas que eu vou gostar de fazer, né? Da hora, velho. A gente vai lavar ele, beleza, galera? Vamos passar um aspirador de pó nele. Quando for montar o banco de couro, eu vou filmar também. Eu vou estar junto do cara montando, ajudando ele a torcer os parafusos, beleza, galera? Eu uso também do coiso. É... E é isso. É... Ah, tá. Tem isso aqui também. Que é uma parte ali... Coloca todos os carpetes. Não sei onde que ela fica. Então acabou que eu não coloquei, não. O Liminha e a Letty te ajudam nesse lego. Acabou que eu esqueci de mostrar aqui a parte de trás, tá? Deixa eu mostrar. Bom, aqui tá o step, tem o triângulo, o pneu step, o macaco tá aqui e a chave de roda também, tá bom? Certo. Olha que porta-mala bom, olha que porta-mala bom pra guardar a mercadoria. Ele já não tá bom, não. Deixa eu achar a TWI aqui, peraí. Ai, caramba, cadê? Ai, cara, eu não achei a TWI aqui, não. Tá difícil de ver. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Tá. Mas ele já não tá muito bom, já tá ressecado, peraí. Beleza, galera? Esses são os vídeos, tá bom, galera? Esses são os vídeos até o momento. O César Santos é o nosso repórter em campo. Ele vai trazer mais novidades, beleza? Lembrando que a gente tá dando um valor pra ele. Ele quis dar o carro, mas nós estamos dando um valor pra ele, pra abençoar a vida dele, beleza? Vamos pegar esse carro, vamos fazer a mecânica elétrica e vamos reformar o visual dele. Beleza, galera? É um momento muito emocionante do bando. A gente tem um carro, né? Eu tenho um carro hoje em dia. A gente vai fazer essa reforma. Vai gastar um pouco de dinheiro? Vai. Mas quanto que ele vai valorizar depois? Quanto que ele vai valorizar depois? E se eu levar lá no Gal e falar, Gal, você pode assinar no banco de couro? E ele vai lá e assina. Falo, Liminha, você pode assinar no banco de couro? Ele assina. Let, velho vamp, todo mundo assina. Ou algum lugar, algum lugar do carro lá. Talvez não no banco de couro. Em algum lugar. Depois a gente fala, vamos leiloar esse carro. Depois de eu dirigir um ano e meio, né? Que eu vou querer dirigir ele primeiro. Vamos fazer um leilão desse carro do bando? Pra projetos beneficente? Ou então pra pegar o dinheiro e comprar um novo carro? Pra fazer o upgrader? E daí? O que você tem pra me dizer agora? Eu sou louco? Eu sou louco? Ou eu sou um empreendedor? Eu sou empreendedor, cara. Você que não enxerga o futuro, cara. Você fica aí só vendo... Você não entende o processo. Você só fica vendo as coisas como elas são. Você tem que entender o processo. Beleza, galera? Deixa eu soltar umas mensagens. Esse é o nosso carro. E ele vem grandão. Beleza, galera? Deixa eu soltar...